Pai, 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 Pai! Pai, Pai! Pai, 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 Pai! Pai, Pai, Pai... Dê caí no voo! Dê caí no voo! Dê caí no voo! Solta-me! Caraca do Jeep Waves! De tudo a voo é essa! Que isso que é que é essa? Eu... Celeró, mochiló, foi cinquenta mil. Moe e moe, na rotophiara. Passou no pafil, quem me viu? Política, meu tesouro, foi sonho de 25 mil. Você me fez, dê maro, fiou. Se formou, me rodou e storou. Me chão, nos perou. Quem falou, sou um trabalhador. Homem de paio, minha fô. Não me atrapalhou, só me abençoou Quem falou, quero a moda hoje Felizmente se calou Vai, vai lá Não tenha medo do pior Eu sei que tudo vai mudar Na cima, cuzão Eu quero quem Que tá campeão Vamos lá pelo quê? O mais dessa taça, vamos Vamos suprir, vez de gozar e porraça A paz é que eu não vou Vamos A paz é que eu não vou Vamos Vamos Guerreira 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 Brincamos Gastamos agora a gente tem que levar a sério Vamos abrir a lição Vamos prestar atenção no que a Taísson vai pedir O que o Felipe vai pedir Eu não tive que levar a vontade de ganhar Eu não tive que levar a senhora 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A pior coisa que tem é a gente chorar do arrependimento Faça, chute, comemore, luta, luta pela última bola Sai daqui sabendo que a tua mãe tá te esperando lá em cima Sua mãe, sua avó, seu companheiro, sua companheira, quem for Tá te esperando lá pra te abraçar, cara E tu não pode abraçar chorando Ei, eu tô com vocês Independente de vitória ou derrota Mas luta, luta Deixa eu passar um presente aqui pra vocês Aí, meteu o gol ontem, ó Quem é essa aqui? Só uma palavra pra vocês, cara Eu acho que vocês... Eu sempre tive vontade de falar isso pro grupo todo Nunca tive oportunidade de ver todo mundo jogando de jogo Vocês são lindas, cara Vocês são maravilhosas Eu me vejo muitas das vezes em vocês Não, elas são lindas Não sei se vocês puderam A Thais só colocou no quadro Três palavras que pra mim foi o principal Ela falou que muitas das vezes quando vai a tática A tática, o sistema Tem que ir a raça, a presão, a vontade Isso não voltou pra gente ontem Esse foi o ponto inicial da nossa vitória Jogue por nós, jogue por vocês Jogue pela sub-12, pelo sub-14 É uma coisa só É uma boa sorte em vocês A equipe principal tá lá em cima assistindo vocês jogarem Independente do resultado Vocês já são vencedoras Acreditem umas nas outras Independente do resultado, meninas Sair atrás, façam que nem a gente Se unam, se unam E vai em busca da vitória Na posição da paz Se sentir que qualquer atrapelou outras pessoas Toda vez que eu vou fazer uma preleção delas Eu falo pra elas o seguinte A base tá lá em cima Tendo vocês como exemplo Hoje é o contrário Elas saíram do campo exalto, Thais Exalto A Dani se mais conta aí do jogo A Thais mandou mensagem pra mim A Dani tá bem, ela tá aqui Ela tá aqui porque ela acredita em cada uma de vocês Ela poderia tá em casa, dormindo, descansando Ela não tinha obrigação alguma de tá aqui Mas ela tá aqui porque ela é fluminense Ela é fluminense igual cada uma de vocês Luta! Luta! Porque se lutar, não vai dar pra ler uma frase ali pra mim Deus é justo Mas Deus é justo pra quem trabalha Não vai entrar em nosso povo Não vai! A gente tem que buscar Vamos! 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 Aplausos 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 Vem! Vem aqui! Vem aqui! Vem! Como? É Fluminense aqui, porra! Caralho! Olha a experiência aqui! É que tá funcionando! Entra a porta do mundo! Porra! Caralho! 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 Essa é a Su que a gente conhece! Essa é a Su que vai chegar onde quer! Acreditando sempre em você, porra! Você tem que acreditar em primeiro! Tô muito feliz por você! Parabéns! Deixa ver, eu sonho muito! Eu só agradecer hoje! Todo o esforço que a gente se dedicou! Eu e os meninos! Tô falando eu e os meninos! Porque a gente estudou tudo o que poderia acontecer! E aquilo que a gente falou, de repente no segundo tempo a gente não precisava buscar mais gols! E hoje vocês foram muito obedientes taticamente! E aconteceu isso com o profissional ontem! E com esses dois resultados! Independente da vitória! Mas a obediência tática de vocês! Me fez realizada como treinadora! Eu só tenho a agradecer pra vocês! Hoje é só isso! Muito obrigado! Obrigado Senhor! Obrigado! Hoje se completa aí praticamente um ano do nosso trabalho! E Deus é justo pra quem trabalha! A gente trabalha pra caralho! Cada um de nós! Deus sabe o que a gente passou pra gente chegar até aqui e disputar uma final de Carioca! E se Deus quiser, o profissional também vai estar na grande final! E é isso! É o suor de cada um! É cada um se dedicando! E Deus abençoa a gente com mais uma final! Tá? Então... E agora é só agradecer a Deus! Mas o trabalho continua! Tá? Porque não ganhamos nada! Um, dois, três, três, três! Amor!